E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, olha só O Ienes chegou a 144, sim, chegou Continuo falando, continuo ressaltando Não invista Ienes agora Eu havia gravado uma matéria falando do 143 Na hora que eu já estava mandando ela para o Youtube Só para você ter ideia Saiu a nova cotação Tive que jogar o vídeo fora, deletar o vídeo Informação velha Então eu já estou trazendo a mais fresquinha para você possível Tá certo? Então vem comigo aqui já para você sacar Vai ser um videozinho curto Até porque não tem muito o que falar Porque, como é que eu falo assim É tudo por causa da especulação do Geron Paul ainda Então não vai mudar muita coisa A taxa de mercado de câmbio de Tóquio A depreciação do Iene não parou E a taxa de câmbio do Iene caiu temporariamente Para o nível de 144 Ienes por dólar Marcando o nível mais baixo desde 1998 Tanto que chegou a 144,02 Então está na primeira metade do 144 Pode ser que caia? Pode ser que caia ainda Porque a 02 está muito próximo do 143 Então pode ser que dê uma oscilada e fica nesse aí Pode ser que aconteça Ou pode ser que dê uma disparada agora na parte da tarde Aqui no Japão Mas de qualquer maneira Tem que se tomar cuidado com isso Tem que se tomar cuidado com isso Então ressalto ainda Não invista em Ienes Se você tiver que fazer alguma transação Faça o mínimo possível Mas se você tiver dólar e quiser ganhar dinheiro agora Agora é a hora Você pode segurar um pouco mais Para ver até quando isso aqui vai subir Na hora que começar Começar a despencar Você acompanhar as cotações E começar a despencar Você vende seus dólares Porque você vai ganhar uma burra de uma grana agora Agora é a hora para quem tiver dólar vender Os indicadores econômicos divulgados no dia 6 Confirmaram a solidez da economia norte-americana E a visão de que o Federal Reserve Board Continuará elevando as taxas de juros Amplamente entre os investidores Continua-se um movimento De vender o iene e comprar o dólar Que está se intensificando Então agora é a hora Se você tem dólar guardado E quiser ganhar uma grana Segura Você pode segurar um pouco mais O dólar Para ver até onde esse iene vai subir Na hora que ele começar a oscilar Para cair Meu, tu chega lá e Paf E vende Tu vai ganhar uma grana Aí você segura esses ienes Porque na hora que der Que ela despencada Você consegue Dar Fazer uma nova compra de dólar No caso Na hora que ele despencasse E ganhou bastante dinheiro em cima Você faz uma nova compra de dólar E aumenta a sua reserva de dólar de novo Ou investimentos na bolsa Voltados a iene e etc Da mesma forma que o Kishida Ele falou que ele vai pegar o dinheiro do povo No final do ano Na hora que for acabar de ser aprovada Os investimentos na Nissa Na hora que a Nissa Conseguir a aprovação do governo Eles vão começar a pegar o dinheiro do povo Que está nas poupanças E aí começam a investir Na bolsa de valores E grande Com certeza Eles vão fazer isso Para quê? Para as Como é que se diz? Nas empresas japonesas Para fortalecer as empresas japonesas Porque você vê que está tudo muito fraco Nesse ponto aqui no Japão Com as coisas despencando E nisso pode ser que muita gente Perca Ser uma certa grana Pode ser que perca Perca uma certa grana Mas vai haver Simples coisa Vai Só não ficou muito claro Pelo lado do governo japonês Se essa parte do dinheiro Vai ser o investimento Vai ser automático Quem tiver Na parte da poupança Vai ser automática Ou vai ter Como é que se fala assim A própria pessoa Vai ter que fazer o investimento Isso aí ainda não ficou claro Está nem para o lado da Nissa Nem para o lado Do governo japonês Mas vai haver Está havendo esse movimento Está havendo Já está havendo As negociações Para aprovação Então tem que se tomar cuidado Com isso Tem E nisso vai oscilar A parte do IEN ainda Ainda mais Vai oscilar Você pode ter certeza Mas de qualquer maneira Você vê que isso aqui agora Esses aumentos É por causa dos Estados Unidos Não é esse movimento do Japão Que eu acabei de falar agora há pouco Tem que se tomar cuidado Tem que se tomar cuidado Porque quem mexe com investimentos Traders Comodities E etc Ou mesmo ter que mandar dinheiro Para o Brasil Vai perder grana Agora vai perder grana Então Quem puder Não tiver que mandar Não tiver que deixar de mandar Mas tem que mandar Mande o mínimo possível Para não ficar perdendo Porque você vai ter que mandar Mais E vai receber menos Preju Preju É mesmo Da mesma forma A japonês E aí É aquela velha história Você vai ter que mandar Mais Para poder receber A mesma quantia E vai ter que trabalhar Mais aqui no Japão Para repor Essa quantia Então é prejuízo Para tudo quanto é lado Então se você Precisar Não mandar Agora Dê uma segurada É questão Proporcional Esse tipo de coisa Mas tem muita gente Parece que não enxerga Esses pequenos detalhes Que Ah Se você tem que mandar Mais Se você quer ter Uma certa estabilidade Que você vai ter que Repor esse mais Que você mandar E esse mais Que você mandar Vai requerer o que? Que você trabalhe mais Em cima Para poder ganhar mais Então É um efeito Dominó Como é que se fala assim? Proporcional Então tem que se tomar Cuidado com isso? Tem que se tomar cuidado Por isso que eu já Alerto de novo Quem não precisar De mexer Agora segura a grana Tá certo? E Espero que essa notícia Te ajude De alguma maneira A não perder dinheiro Ou direcionar Seus investimentos Agora Em outras direções Quer investir Quer continuar investindo? Pô Não há problema algum Tá? Mas Fuja do Do iene por enquanto É a mesma coisa Eu tenho investimentos Em bitcoin Só que agora Não é hora de mexer No bitcoin Mesmo bitcoin Agora vão ficar quietos Né? Como é que se fala assim? Lá na corretora O único movimento Agora Que eu aconselho Em relação a bitcoin É comprar Porque Deu uma despencada Homérica O iene O bitcoin Tá parecendo o iene Só tá despencando Então Agora é a hora Da pessoa Que quiser investir em bitcoin Agora é a hora Tá? Porque como Ele tá despencando muito Na hora que Der uma outra subida Pô O cara vai ganhar grana Mas de qualquer maneira Tem que tomar cuidado agora Tem que se tomar cuidado agora Tá certo? De qualquer maneira Agora não é a hora De vender bitcoin Agora é só a hora De comprar Tá? Como tá muito embaixo Tá certo? Mas isso aqui Como é que se fala assim Vai de cada um E eu tenho investimentos Nessa parte Tem pessoas que não tem Tem pessoas que já falam Que isso aí É esquema de pirâmide Não vejo como Que seja um esquema de pirâmide Se é algo Se é algo minerável Tá? Mas de qualquer maneira Vai da loucura De cada um Tá certo? E espero que essa notícia Te ajude de alguma forma Tá certo? E pra você não perder dinheiro De algum De algum jeito A não ser que você não tenha Como é que se fala assim Outro Me fugiu a palavra Não tenha como Escapar dessa situação E você tenha que Enviar dinheiro pra fora Tem que fazer Algum certo investimento Tá? Mas de qualquer maneira Agora Um investimento bom Tá? Seria um incomodidade No caso do petróleo Tá? Tanto que a Arábia Saudita Ele já Anunciou que ele vai cortar O corte Ele vai fazer o corte De produção De petróleo Tá? E nisso vai dar problema? Vai dar problema E nisso o preço do petróleo Vai voltar Sobri grande Provavelmente Tá? Então O petróleo agora Tá sendo a commodity Tá vendo? Dependendo? Vai ser Vai voltar a ser Depois desse Pronunciamento Da OPEP Plus Tá certo? Então Só vai aí Com um pezinho No freio aí E um abraço Até o próximo vídeo Até mais Tchau 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 Tchau